E aí gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é a segunda parte do vídeo experimentando as balas finis A gente já experimentou as balas desse pacote Que são todas azedas E a minha cama ganhou um banho de açúcar E mostramos esse aqui, a bala em pó no outro canal E no fim desse vídeo vamos acessar o problema E eu comendo E gente, essa bala não vai dar pra gente provar todos os sabores Porque é uma camada desse tamanho assim, de cada sabor, tá? Então vamos experimentar os não azedos Esses são os preferidos da Marcela Esse daqui ficou junto com o azedo Então ele ganhou um banho de açúcar Mas vamos comer a parte que não está com o azedo Que essa é de cima Nossa, eu prefiro com o azedo Muito bom Não gostou? Esse negócio de melancinha aí, meu Muito bom, vai trocar Meu ozinho, que pouco Ah, que nota você dá pra esse? Eu dou nota 9 Nenhuma dentro do outro Tá, gente Pra esse eu dou 5 5? Vamos experimentar esse Eu tô com medo disso E dentro ele tem um negocinho E ele é laranja 1, 2, 3 e já Em volta é marshmallow Nossa, é bom É de pêssego Ai, tranquilo Tem um goleiro de hoje, gente Tem um goleiro de produtos de limpeza Não compre Nossa, é ruim Mas pega um só, gente Pra não deixar sair Quando vocês vão olhar Peguem um Um só Eu achei que era bom, gente Pra provar Por isso que eu peguei dois Tá, pega um só Agora vamos experimentar Esse que eu peguei As bolas Tem um pouquinho de açúcar É, ela vem com um pouquinho de açúcar Eu já sei que é marshmallow Tem nada Sabe o que ela lembra? Teta de nega Mas é muito bom Tá, meu copo Olha Muito bom Gostei Esse eu dou numa O laranja sai daqui nove Eu dou, tipo Três O laranja Eu dou dois Um e meio Pra esse da bolotinha Eu dou Sete e meio Que é Sei lá, né Não me dou Não me dou Agora a gente vai provar Esse marshmallow Ele é bem pequenininho E ele é pra colocar Em cima de chocolate quente E esse daqui A Giovana pegou de pulmete Vamos provar Dentro ele é Esse é um pulo Mas não tem recheio Hum Esse é engraçado Uhum Tem bujnado Não conta É pra mastigar Você pode colocar no chocolate É Pra colocar Acho que ele fica mais gostoso Porque ele pega um pouco De gosto de chocolate Vai, vamos provar Eu tô tentando me livrar Gente, vamos experimentar As pizzas Eu e a Giovana A gente nunca provou As pizzas Vocês já provaram Isso aqui eu vi Eu falei Ah, eu tenho que comprar Gente, se vocês já experimentaram Algum Desses Deixa aqui nos comentários Gente, se vocês tiverem Estão Eu vou dizer Meu Deus do céu Eu moro em Osasco Não sei onde tem Uma loja da Fini Me ajuda Eu não moro em Osasco E A gente tem uma loja da Fini E os raros também Vamos provar Ai meu Deus Acho que Ai, eu adoro Ai, eu gostei Hum Não é bom O que que é embaixo? Gente É uma mistura De todas as balas da Fini Por isso que eu acho Que é todo colorido Não compraria de novo Nota 5 Vou colocar a bordinha Ficando com banho Brincador Muito bom Você comeu inteiro? Uhum Agora vamos experimentar Ooooo É o ovo É o ovo É o ovo, gente Ovo não tem que ver Tá, ninguém O que é o ovo Vai Ai, gente Se vocês perceberem Estão inscritinhos No nome da Fini Aqui, ó Uma gracinha Só comprando pra agora Não, no vídeo Eu não vou gravar Vou gravar só o branco Dois Só o branco Eu acho que o branco É tipo um marshmallow Esse marshmallow sem gosto É tipo aquele marshmallow É sem gosto É também É tipo uma bala de gelatina Sem gosto Um parejinho Muito bom Ela que deu gosto no ovo Mas se é um ovo real Não é Isso Porque, gente Pra quem não sabe Como ovo sem sal Sem tempero Nenhum Tipo assim A clara tem um sabor E a gema tem outro sabor Não é Tipo A gema tem um sabor E a clara Tipo A gema Que dá o sabor De tudo Não, não é É É muito Duro Pra comer Acabou? Acabou Ah Topa comigo Ovo Todos os negócios dela Ela vai comer inteiro Gente Não é Ai que linda Ai meu Deus Que linda Babilha Não vou mostrar pra vocês Porque senão vai misturar tudo Mas tem um desenho de outubrinha aqui Gente Comendo a bolinha Peraí Olha aí Gente Olha Na pesagem A gente pagou 30 reais Nesse daqui Foi 9 reais E é o tamanho médio Tem o pequeno O grande O G E o tubo GG O GG É muito grande Ai eu peguei Tipo Todos os sabores E sim gente Olha Esse é o médio Cobre todos os sabores Que tinha lá nas Na maquininha E é muito legal Quando você põe Você põe assim Aí aperta Assim ó Caiu Mas você tem que ficar de olho Porque eu não uso É traiçoeiro Porque cai muito rápido Melou no mar E aqui ó Tá vendo Que tinha mais E a gente Gente A gente aperta Pra misturar Os sabores Gente É que é ruim É É É azedinho Então Misturou com a maçã Não é? Porque a parte de cima Que eu peguei Misturou com a maçã Também tá bom Ai é de balancinha Ah eu peguei tudo de balancinha Gente Quase Que eu peguei tudo de balancinha 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 Tá bom Então gente É esse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Aqui embaixo Vai lá Se inscreve no canal Do Biel Vlogs Gente Não esquece da nossa Hashtag Desafião Neguinho Se vocês quiserem Deixar algum desafio Você deixa a hashtag Em seguida Você deixa o desafio Que o desafio Vai estar passando Aqui no canal É gente E Aonde eu deixo o desafio? Gente Deixa aqui Nos comentários Que a gente Tá sempre vendo E sempre respondendo Vocês E gente Segue a gente Lá no Twitter Que é Má e Gi Atitude Segue lá no Twitter E é isso Um beijo E Tchau